Boa tarde, meus amigos do canal Recanto Galo Doido. Como prometido, estamos aqui, onde nós vamos mostrar o vídeo do meu colega Marcos, que estava lá no aeroporto de Confins, esperando o Nath. Inclusive, no momento que ele pega, é o primeiro torcedor do Galo a pegar o autógrafo na camisa. Ele estava com a camisa do River Plate, na camisa que o Nath jogava lá, como eu já tinha exposto no outro vídeo, né? E agora ele vai e pega o autógrafo. É o primeiro a realmente conseguir essa proeza aí. E também já tem umas breves palavras também do Nath, da chegada dele. Ainda um espanhol um pouco tímido, né? Está falando mais corrido, mas com atenção dá para entender aí. Então é isso aí. No final vou fazer mais alguns comentários aqui. Um abraço. Deve ser o caminho quebrado. E daí? Bom, Nath. D Regulado. Mira, mira. É bem cheio, ó. Nath, Gullado. O Nath, o Nath pode aspirar a cá? 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 O Nath pode aspirar a cá?